Então o que você vai fazer? Papel e caneta na mão. Cada uma que você se identificar, você vai marcar um tiquezinho, tá bom? Até 10, você é um codependente que precisa de ajuda, mas ainda não está em estado patológico. De 15 em diante, já é um estado de codependência patológica, então você precisa de ajuda urgentíssimo, que já está somatizando e já está gerando vários outros problemas emocionais na sua vida. Você tem a sensação que você está sempre atraindo pessoas tópicas. Você tem muita dificuldade em dizer não, tem dificuldade de sair de relacionamento, quer sempre ajudar pessoas, se acha culpado pelo erro dos outros, sente que nada vai dar certo. Você sempre sente que o problema é você e tenta sempre reparar isso. Não só atrai, mas sempre se relaciona com pessoas tóxicas, usuários de drogas, pessoas com má índole, pessoas que traem. Sente que a sua vida sempre foi difícil e foi sofrida. Não consegue prosperar na vida, parece que as pessoas nunca te valorizam. É desprendido financeiramente, não liga para dinheiro. Sempre tem a sensação de que aquilo não é para você. Está sempre envolvido, sabe, em missões de salvar alguém. Sempre se sente lesado, como se as pessoas sempre estivessem roubando, sempre passando a perna em você. Acha tudo difícil e complicado, parece que a vida é difícil. Acha que felicidade não é para você. Felicidade é coisa de novela, coisa de filme, é coisa de gente rica, é coisa de gente fora do seu mundo. Sempre se contenta com migalhas, com pouco, sempre se vitimiza. Quer que os outros sejam do jeito que você acha que eles devem ser. Você acha sempre injustiçado, tem sempre um vazio existencial. Não vê projeção de mudança, parece que você não consegue sair de uma bolha. Você está numa bolha e você não consegue sair. Você não consegue realizar, você não consegue mudar a página. Seus relacionamentos são todos iguais. Tem sempre uma família disfuncional e amigos que se comportam como você se comporta. Quando tudo começa a dar certo, você faz uma coisa e pode dar errado. Quando aparece alguém que gosta de você de verdade, você dá um jeito da pessoa desgostar. Sempre deixa pra amanhã, vai sempre empurrando pra barriga. É sempre dependente. Ou emocional, ou financeiro, ou de validação, ou de elogios. Tem necessidade de agradar pessoas. Tem dificuldade de falar a verdade sincera na cara e assumir a responsabilidade pelo que você fala. Tem a necessidade de ser reconhecido pelo que faz. E tem uma necessidade de ser sempre o bonzinho da história.